Bom dia, boa semana pra vocês, bem na brisa, bem tranquilo, pra uma semana aí de estudo, uma semana por base aí de isolamento, espero que estejam extremamente tranquilos, tá? Tenho recebido aí alguns contatos, fico muito feliz com isso, lembrando que é ano de vestibular, é isso aí, tá? Matheus, Gabi, Ananda, Thaís, a Gabi, enfim, a galera do terceiro ano por completo, permaneçam no foco, que eu tenho certeza que vocês terão excelentes resultados no Enem. O Enem é esse que virou uma notícia muito grande, né? Nós sabemos que o Enem foi cancelado, ele foi adiado, basicamente, perdão, em um intervalo aí de 30 ou 60 dias. Lembrando que na última semana de junho, nós teremos aí uma enquete justamente para averiguar os anseios, os candidatos, vocês, para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio para este ano. É importante terem não só essa ideia em relação às informações geográficas, quanto também em relação a todo o conteúdo de atualidades, as informações que estão rolando aí no meio acadêmico por completo, ok? Vamos trabalhar hoje na aula número 10, na apostila número 3, tá bom? Dando continuidade nessa formação territorial do Brasil. Falando hoje sobre a formação espacial do Brasil. Somos um país de dimensão continental, como já foi apresentado na última aula. Temos aí diversas atividades econômicas voltadas ao setor econômico primário, secundário e terciário. O nosso espaço geográfico, desde 1500, desde o período das grandes ocupações do nosso território, ele passa por constantes transformações. E isso possibilita a formação do território, não só a formação espacial, como também a configuração populacional. Infelizmente, também temos retratos em relação às ações antrópicas, os impactos ambientais e toda a produção econômica realizada pelo ser humano. Inclusive, galera, na última semana, um relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele relatou que o Brasil vem caminhando aí na contramão em relação aos impactos ambientais. Enquanto nós percebemos cidades no mundo, como Veneza ou Paris, na França, entre tantas outras, que vêm apresentando resultados satisfatórios em decorrência de toda essa transformação da Covid-19, o Brasil vem caminhando aí em uma elevação na emissão de gases poluentes. Justificativa pelo confinamento do gado e até outros fatores pelo consumo de combustíveis fósseis, que são impactos drásticos em relação à nossa economia e o ambiente como um todo, ok? Bom, falando em relação à configuração do nosso território, nós temos, mediante essa ocupação do Brasil, bases que configuram o território a partir das chamadas cidades formais e da cidade informal, que possibilitam imagens como esta aqui do fundo, a desigualdade no cenário de ocupação sócio-espacial, ou seja, as diferenças, as diversidades no contexto do cenário urbano industrial que nós temos dentro do território brasileiro. Cidades que apresentam meios infraestruturais modernos e áreas dentro de uma mesma cidade que apresentam ocupações irregulares, áreas periféricas, sem infraestrutura e sem participação do poder público, no contexto a garantir a qualidade de vida da população. Brasil é fruto de uma urbanização conjunta de um país subdesenvolvido, ou seja, terceiro ano. Nós não tivemos uma urbanização e uma ocupação do espaço planejada. A nossa ocupação aconteceu de modo acelerado, sem planejamento, de forma desordenada. Fatores esses que, inclusive, dificultam toda a produção e toda a qualidade de vida das principais metrópoles do território. Neste cenário, Gabi, onde nós passamos por uma tremenda pandemia, nós podemos observar o aumento em relação às desigualdades sociais e a outros fatores que, infelizmente, impactam diretamente sobre a nossa economia. Bom, falando sobre todo esse cenário, esse retrospecto, é importante retomar desde o período colonial até os dias atuais. Brasil, bem como a América Latina, é fruto de uma colonização de exploração. Ou seja, como a própria imagem retrata, fomos explorados por nossos colonizadores, onde o objetivo era um só, recapturar, resgatar, requerer matérias-primas, meios de desenvolvimento e a recepção de manufaturados. Professor, isso engloba em relação a quê? Isso engloba principalmente o ganho real. Enquanto possibilitávamos economias, nós recebíamos produção manufaturada de elevado valor agregado. O Brasil, durante muitos anos, apresentou aí uma exploração, seja da mão de obra indígena ou até mesmo da mão de obra escrava, de muitos negros africanos que chegaram ao nosso território e foram explorados por grandes colonizadores europeus. As práticas dos plantations, elas possibilitaram a produção em larga escala, favorecendo o aumento da concentração fundiária e mantendo o Brasil até aí o início, a primeira metade do século XX, em uma economia agroexportadora, agroexportadora e monocultora. Retratos, Gabi, selecionados esse a partir da plantação da cana, a partir da plantação do café e de outros insumos produtivos que historicamente favoreceram para o ganho real do território brasileiro. Bom, dando continuidade, nós temos aí essa base em relação à economia colonial, desde a exploração do pau-brasil, vegetação nativa do território brasileiro, mais precisamente da Mata Atlântica, que era utilizado pelos nossos colonizadores a fim da produção de móveis em meio ao continente europeu, bem como a partir da extração da seiva para a produção, para a confecção aí, tingir roupas, que eram muito utilizadas nesse período. Logo após, tivemos a zona da mata sendo extremamente destruída em prol da plantação da cana e da produção do café. Na última semana, nós comemoramos o dia da Mata Atlântica, comemoramos com uma data de recordação e tudo mais. Até porque, infelizmente, segundo muitos ambientalistas, pessoal, há apenas 12% da Mata Atlântica em floresta nativa disponível para a população como um todo. Muito triste esse índice que demonstra justamente a ausência da capacidade produtiva do território brasileiro, ok? Bom, transferindo aí para outras informações, nós temos aí uma linha do tempo em relação ao processo produtivo do território brasileiro, a iniciar no século XVIII, onde nós temos uma configuração do território a partir da anulação do tratado, perdão, do século XVII, da anulação em seguida do tratado de Tordesilhas e logo após a criação aí do tratado de Petrópolis, no século XVIII. Perdão. A anulação do tratado de Tordesilhas e no século seguinte, século XVIII, a base do tratado de Madrid. São tantos tratados que a gente acaba se perdendo. Mas, enfim, vocês podem observar que a economia brasileira ela é concentrada principalmente na faixa litorânea, onde nós temos a grande exploração do pau-brasil em meio ao extremo leste do território, nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, a pecuária avançando em grande parte pelo nordeste brasileiro e ganhando importância no sul. Logo após, vocês vão perceber que ela ganha uma imponência aí na região central e a mineração. As drogas do sertão simbolizam justamente as especiarias, o extrativismo vegetal que impulsionou uma migração para a faixa norte do território brasileiro e que, consequentemente, como na última aula foi comentado, forçou, em 1750, a assinatura do chamado Tratado de Petrópolis, Tratado de Madri, tratado realizado entre o governo português e o governo espanhol justamente para favorecer aí a reconfiguração do território brasileiro. Porque na região norte, a gente se lembra do Acre, que é justamente o Tratado de Petrópolis. Vocês podem observar que, nesse período, nós temos um processo de urbanização crescente e até mesmo uma crise voltada à exploração mineral. Por quê, professor? Nós percebemos que este período, este intervalo entre os séculos 17 e século XVIII, acontece a primeira revolução industrial onde o foco dos centros de poder eram voltados justamente à produção do algodão, da matéria-prima da indústria têxtil. E justamente esse desenvolvimento mineral ele entrava em queda em relação ao território brasileiro. Chegando aí ao século XVIII, nós temos, enfim, uma nova remodelagem do território brasileiro ganhando força a pecuária e se expandindo pela faixa centro-sul entre os estados de Mato Grosso, Goiás e a faixa sul do território, além, é claro, do Nordeste. E a mineração favorecendo essa ocupação da base central do território. É importante destacar, inclusive, muitas cidades do interior de Mato Grosso. Muitas cidades que se originaram a partir da criação de garimpos desse extrativismo mineral que ele ganha força a partir do século XVIII sobre o interior da hoje região centro-oeste, ou seja, dessa faixa oeste do Brasil. As drogas do sertão, elas impulsionam e elas ampliam o território, tanto é que no final do século XIX força, aí, de certo modo, o governo boliviano e o governo brasileiro a realizarem o Tratado de Petrópolis, como nós comentamos na última aula. No século XIX, o Brasil ganha uma configuração diferenciada em relação ao seu processo produtivo. Temos aí toda a base da economia voltada à plantação e à produção do café, de certo modo, que antes utilizava aí uma mão de obra escrava de negros que vinham a ser escravizados dentro do território e logo após, em um processo de atrativo migracional, mesmo forçado, mesmo cheio aí de situações negativas, um processo de uso de uma mão de obra migracional, principalmente de italianos. O cenário econômico, ele mantém uma característica muito parecida com o século XVIII, exceto na região norte. Região norte, que tinha uma grande ocupação voltada à exploração das drogas do sertão, ela começa a ganhar um impulso em relação ao ciclo da borracha, ou seja, o processo produtivo que levou em consideração fatores econômicos e desenvolveu a região norte como um todo. Lembrando que nós estamos em meio à segunda revolução industrial, onde são desenvolvidas no mundo técnicas de vulcanização e a borracha, esse grande recurso natural, ele passa a ter uma atenção e uma disputa muito grande e é claro que o Brasil se apresenta como grande foco desse setor produtivo. Ok? Bom, infelizmente nem tudo são flores, a gente pode perceber que o Brasil apresenta uma grande concentração fundiária, isso por base até mesmo da criação da lei de terras que possibilitou terras e a regulamentação de áreas a pessoas de elevado poder aquisitivo e outros fatores históricos, até mesmo fatores de configuração sobre o território desde o tratado de Tordesilhas e até mesmo a partir das chamadas capitanias hereditárias. No final do século XIX nós temos a criação de ilhas ou arquipélagos econômicos que logo no início do século XX a partir da criação do Estado Novo do governo de Getúlio Vargas esses arquipélagos eles se estruturam em políticas para que justamente sejam o que? Extintos e para que haja uma regularidade em relação ao setor produtivo dentro do território brasileiro guerras fiscais disputas entre estados entre regiões para justamente o que? Favorecer a concentração na chegada de indústrias e polos de produção econômica mas sem sombra de dúvidas o poder público ele teve grande contribuição nesse cenário a partir dos investimentos relacionados à infraestrutura relacionada aos meios de transporte e até mesmo à faixa litorânea ponto de escoamento de grande parte da mercadoria do território brasileiro chegamos ao século 20 com o Brasil considerado urbanizado onde grande parte da população brasileira migrou da zona rural para a zona urbana e a configuração espacial do território brasileiro ela dá continuidade justamente a partir disso a partir de ocupações irregulares a partir do êxodo rural da mecanização do campo que reconfigura de modo em geral toda a nossa configuração espacial levando inclusive desde 57 com JK e até o governo ditatorial a criação das superintendências a princípio a Sudene superintendência de desenvolvimento do Nordeste logo depois na década de 60 a Sudesul a Sudam e a Sudeco quais objetivos a redução de desigualdades interregionais entre as regiões acabar com todo o propósito de corrupção como foi comentado André Olli na última aula relacionado à indústria da seca a todo esse propósito de desvio de dinheiro com margem de grandes coronéis que se utilizavam de artifícios irregulares despropositais e até mesmo a desconcentração ou descentralização industrial favorecendo o crescimento igualitário em grande parte das regiões do território brasileiro e não somente na região Sudeste é nesse período também a partir da segunda metade do século XX que nós temos uma expansão da fronteira agrícola ou seja aumento do desmatamento aumento dos impactos ambientais e novas reconfigurações que permanecem até os dias atuais temos aí a Mata Atlântica e o Cerrado considerados como biomas de hotspot ou seja biomas taíssa que apresentam áreas extremamente degradadas fruto de toda essa ocupação sobre a faixa central legalizado em prol dos objetivos de produção econômica ok? bom fechamos aqui a nossa aula espero que vocês tenham gostado essa é a configuração da aula 10 façam as atividades de sala e as atividades propostas permaneçam no mesmo ritmo permaneçam no gás para que a gente não perca esse vínculo estudantil grande e sempre pensando no principal objetivo que é justamente neste exato momento está aí nas melhores universidades do país e fazendo aquele curso tão desejado galera morrendo de saudade de vocês tudo de bom e aí